Vamos continuar aqui novamente da onde a gente parou Eu vi que muita gente já zerou o Resident Evil Village né, a gente do pessoal do YouTube é claro Os YouTubers já zeraram, meu ainda tá pra chegar, a gente vai jogar praticamente o jogo assim que lançar A gente vai jogar Creio eu que vai ser um jogo bom Como todos os Resident Evil são, na minha opinião Quase todos os Resident Evil que eu joguei eu gostei bastante Então praticamente não vai ser diferente nesse novo Resident Evil também Beleza? Então vamos lá compartilhar aqui nossa live Chamar o povo Quem quer que for chegando já vai se alojando aí Preparando a pipoca, vambora Vambora que nossa gameplay só está começando Vamos pegar o link da nossa live Mandar pra geral Mandar pra geral Mandar pra geral Beleza. 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 Vamos lá começar aqui nossa game play continuando galera. Está tudo ok aqui também né. Aliás, deixa eu só arrumar aqui também no PC. É que dá para arrumar aqui né. Precisa dar uma configurada aqui na transmissão. Não tem nada de game demo não. É Resident Evil 5. Ok. Ação do terror vai. É isso. Beleza. Agora já parece com mais. Mais sentido para galera. Já vamos começar aqui já tá galera. Tchau. 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 Ai caramba Pegue! Roger! Pegue! Roger! Você pegou! Ok! Você pegou! Ok! Você pegou! Ok! Aí pegamos a primeira parte! Já vamos começando a entender! Olha os canibais! O índio, sei lá! O índio, sei lá! O índio, sei lá! Wuh! Serio isso? Vai, vai, vai! Você precisa ser cuidadoso! Ai, caramba! Ele é forte, né? Ai, caramba! Ai, ele dá bastante esquema aqui, meu. Vamos! Roger! Pegue! Roger! Pegue! Roger! Pegue! Roger! Roger! Vai ter que passar por aquele esquema lá. Eu vou deixar um aqui já. Caraca! Não deu tempo, meu. Ele anda muito devagar, meu. Ixi, tem nos dois lados, meu. Dois lados, caramba, né, meu? O cara tá mandando dos dois lados Tinha alguma coisa ali, meu? Vem, caramba! Ah, não era pra colocar isso aí, não, meu? Ih, caraca, agora vem de lado, meu? Ah, não é? Não! Não! Eu subi ali, meu! Caraca, bosta, velho. Não tem lugar aqui nada a ver. O mapa não dá pra expandir mais não, cara? Vai, 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 vai... Vai do meio, moé. Eu estou ficando sem munição, hein, mulher? Vamos! Roger! Nada pra cá, pra variar. Vamos! Ok! Ih, caraca, ela está fozinha. Posta! Vai, 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 mulher! Aê! Ok! 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 Vou corresponder a altura, maluco! Máluco do caramba, meu! Máluco do caramba, meu! Caraca, esse negócio aqui vai ser embaçado, hein, meu! Ae! Se não ia morrer, que feio, meu! Ae! Só mais um... Será que é pra esse lado? Ai, cara, parece que fiquei esperando, né, meu! Vai, Chris! Parece que não deu tempo, velho! Ae! 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 Caraca, meu! Por que que essa porra dessa mina não veio comigo, velho? Agora que eu percebi que ela tava do meu lado, caraca, meu! Peraí, galera! Peraí, galera! Peraí, galera! A gente já continua! Peraí, galera! Ae! Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Ela tá com bala da arma que eu uso, cara. É isso? Será que é isso? É isso mesmo, cara? Tchau, tchau, tchau. 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 Tem outros aqui mesmo. Tem que fazer o que? A linha A onde? Será que se eu subir aqui eu consigo ter visão? Realmente eu vou ter que subir ali para me salvar de alguma coisa. Não vai mais para cá, só fica nessa posição. Quando vai, vai de monte né? Aqui tudo cara, bosta. Vamos ver o que dá para fazer aqui né? Virou até aqui. Será que eu vou ter que abrir aquela porta de novo? Mas não chegou na porta. Cuidado. E agora? Não consigo mexer nesse? Fazer ligado nesse aqui né? Parece que funcionou. Estamos terminados? Aquele pilar está no caminho. Mas eu acho que podemos lutar. Fazer ligar e covo agora. Aquele ali provavelmente. Fazer ligar. Essa parada aqui. Será que você empurra? Está ligada. آuh! Antendei-se! Fica ligado Rodney, Fica ligado. Eu tenho que fazer ligar essa parada ali. Eu já entendi qual que é a parada. Ih, rapaz. Vamos ver a dessa daqui. Foi? Achei que não estava conectado. Vamos dar a volta. Por aqui. Vamos! Olhe! Outro abaixo. O que é o próximo? Tem um baú aqui. Dá para pegar? Que legal, hein? Ah, caramba! Merda, me ajuda! Nossa, que nojento, cara! Caraca, tio! Futei um monte de bala aí, meu! Tem que ligar aqui, sei lá! Acabou por tudo agora. Credo, meu! Tem nada aqui, meu! Só uma investigação. Tá, para onde a gente vai mexer isso aqui? Ixi! A gente vai ter que ligar aqui, ó! A gente vai ter que ligar aqui, ó! Sem munição alguma, mesmo! Vai fazer mal, né? Que legal! Que legal! Que legal! Que legal! Que legal! Que legal! Vamos ver esse, não é? Vamos ver. Vamos ver o que vai dar agora. Parece que essa parada aqui acende também. Ainda assim tá meio confuso em cara. Tem que virar ao fundo né? Vamos ver. Será que o Pozo era simples cara? Vai caraca. É bem anti-art isso aqui meu. Ah moleque. A gente abriu alguma coisa aqui interessante. Vai encaixar do outro lado agora hein. Ele tem loot hein. Eita caraca. Ah não acredito que tomei os suces com essas cobras. Nossa. Mas nem surfam se fosse cobra velho. O que é isso? Beleza Isso aqui acho que é um item só pra venda mesmo Eu vou gastar munição com essas cobras né amigo Tá Vamos ver aqui o que a gente precisa fazer agora Se dá um jeito de colocar a luz lá agora em Vou girar aqui Aqui não dá porque está no meio Vamos atacar velho Sei lá a proporção disso Foi Cagada Passar com cuidado Ok, conseguimos Bora Shiva Fica só olhando eu fazer o puzzle e não vem me ajudar Beleza Caraca, estou pegando munição meu Urgente meu Comer um ovinho Será que dá pra comer? Que viagem Que viagem Olha meu ovinho ai Vamos mandar a arma que está carregada né Não tem jeito O que é esse lugar? Chegamos ao tempo de Shambhala Como eles podem morir na terra? Como eles podem morir na terra? Não tem as árvore Estão não tem as árvore Não tem as árvore Espera Um Umbrela O que? O que o umbrela estava fazendo? Não sei Não sei Parece que não Parece que ninguém tenha estado por um tempo Você pode ter certeza Que eles queriam manter esse lugar um segredo Algumas dessas equipamentos Tem o logo de Triso Estão trabalhando juntos? Beleza Concluímos mais um episódio Galera Mais uma conquista desbloqueada Tem um item para vender Vamos ver Vamos ver aqui o que eu tenho para vender É isso aqui mesmo 3 mil dólares Ok 6 mil dólares 6 mil dólares Beleza Ótimo Me dá um upgrade aqui né Vou dar um upgrade nessa arma Melhorar a capacidade Aí cabe 20 Poder de fogo Ainda dá pra melhorar mais o poder de fogo ainda 6.000 cara Vou melhorar a capacidade de outra Upgrade Capacidade Agora que cabe mais uma bala Poder de fogo Aumentar mais o poder de fogo também Beleza Agora sim Vambora Umbrella O que será que nos aguarda aqui É tipo um posto avançado né Umbrella Aqui né Laboratório sei lá Eu tenho que dar a volta aqui no ATG Tem mais coisa pra cá Tem mais coisa pra cá Tá Eu acho que não Vambora Eu preciso Tem mais um olhar Incidentivo Basculhar 1966 Beleza Não quero ver nada não, cara Vambora Vamos ver o que nos aguarda Aqui vai ter coisa, certeza Power Umbrella Caraca, não queria que isso tivesse traduzido, cara Pegue Ok Você pega Ok Já vê que carrega suas armas aí, moleque Você fica andando de pistolinha, cara Ah, não acredito que é o que eu to pensando Não acredito que é o que eu to pensando, cara Não acredito que é o que eu to pensando, cara Se for o que eu to pensando, pronto Eu não sei como, mas eles podem usar eles para produzir armas biológicas Essa é a ferramenta da foto, sem dúvida O que é isso? Nós finalmente chegamos em algum lugar O que é isso? Vamos lá Ok 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 Eu não sei se é bom eu ter vindo para cá Mas eu vim dali, então só tem esse caminho Aqui eu vou te dar uma Cara, aqui eu tenho certeza que é o que eu to pensando Cara, aqui eu tenho certeza, é o que eu tô pensando Pelo jeito que andou ali Tem o sangue Bastante munição O que eu vou deixar com ela aqui Essa munição aqui, não usa essa arma Eu te dou uma Eu preciso de armazenamento! Pegue isso! É isso que eu estou fazendo! Eu vou me preparar logo! Ah... Prepar o fogo, galera! Que sal é essa? Caraca! Que sal é essa? Que sal é essa? Puta merda! Puta merda! Puta merda! Já chegamos fazendo barulho, é isso aí! Os animais presos aqui, velho Vamos lá! Roger! Tudo modificado já, né? Está dando sangue, já começou, começou, hein? Pegue! Ok! Vai curar a gente na hora... É ele mesmo, o Licker! Sai! Vários deles! Vários deles! Caraca, morre, hein? Caramba! Vários deles! Pegue isso! Caraca, morre! Vamos lá! Novo! Caraca! Chació! Caraca, morre! Caraca, morre! O que salvou mesmo foi o lança-granada, cara Ah, caraca Espero não ter me arrependido de ter gastado tanta munição aqui, velho Você não pegou nenhuma munição dessa arma, Sheila? Caraca, meu Dá osso Não vem curar a gente não, hein Dê-me uma granada Pegue isso Combina aí, combina aí, mulher Acho que tem uma maleta ali, meu Oh, rapaz A4, maluco Isso aqui é boa, hein, meu Pago essa, cara Isso aqui é boa, hein, meu Tá dando muita coisa aqui, meu O negócio vai ficar feio aqui a situação, hein, meu Posso dar nada pra ela, né Não vou dar o lança-granada pra ela A Sniper também teria boa, deixar com ela, hein Depois eu uso essa Sniper Não quero descartar não, você tá louco? Vamos lá Roger Thank God there weren't more of them Ah, sim É, nós não iríamos ultrapassar em uma luta com a whole horde Ela tá sem essa munição Você pegou Roger Peguei deixar no inventário rápido ali, meu Uepah Uepah Nossa, tá cheio de leakers ali, meu Eu não acho que eles nos percebem Eu acho que seus sentidos são ruins Só para estar seguros, nós devemos ser quietos como possível Oh, caraca, vambora Será que dá pra fugir deles? Será que dá pra fugir deles? Não dá pra fugir deles, né E aí Onde que eu fiz? É Tá File Arquita Então Teve Esquire Trac Os Tontel Os Voz Os Os Me ajuda! Eu me ajuda! Obrigado, Sarno! Vou me ajudar! Obrigado, Sarno! Tá louco! Tem que ser esperto cara, se não já era! Dando mais equipamento Será que serve também na... Testar aqui pra ver Pra ver se combinar aqui né Então vai pra ela Obrigado, Sarno! Na verdade não era nem pra habitar com isso aqui né Vou trocar pelo sangue com ela Dá uma erva! Carrega isso aí O que eu vou fazer aqui agora? Trocar aqui também Por alguma outra coisa Uma hora de gameplay Não sei! Cara, precisava administrar isso aqui velho Não, não quero isso aqui mesmo Vou pegar a munição daqui Caraca velho! O que ocupa espaço é essa bosta aqui mesmo Não vai com nada dela mesmo Obrigado, Sarno! Vou descartar mesmo Sem maldade, vou descartar isso aqui mesmo Tem necessidade disso aqui mesmo Tem necessidade disso aqui mesmo Beleza Acho que tá bem administrado Bastante munição ela Vambora Alguma treta vai ter aqui rapaz Alguma treta vai ter aqui rapaz O que diabo? O que diabo? O que diabo? O que diabo? O que diabo é isso velho? A merda é isso velho? O que diabo? O que diabo? O que diabo? O que diabo? O que eles fizeram? Que bosta é isso, cara? Cheio de experimentos ali, né? Jill! É Jill! Ela tá loira O que é que nos aguarda aqui, velho? Então é por isso... O que é que nos aguarda aqui, velho? Se o chão é muito fraco, eu não vou ser utilizado contra ele! O Carapace é muito forte! Precisamos de encontrar um pouco mais rápido! Ele está morto! Agora o ataque! Caraca! O que é que eu vou gastar isso aqui? Eu estou com uma alta! Não dá para trocar com ela aqui agora? Caraca, preciso trocar aqui minha arma! Não dá para trocar com ela! O que acontece aqui da linha? Não tem nada mesmo! 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 Pra me pegar aqui né. Ah deixa comigo meu. Vamos trocar, vamos trocar. Sai caramba. Beleza. Carrega a bala nele meu. Caraca ele ia pegar a basuca velho, ia dar só uma. A granada também. Carrega a bala nele. É velho, são as armas tudo erradas velho. Mas a basuca tá bom, deixa. Acho que vai ter um momento de pior. Vou fazer uma missão pra essa. Vou fazer uma missão. Não foi uma missão. A manuробa a bala nele. Pra você colocar uma granada aqui velho. Ela não toca-la na granada velho. Vai caraca meu. Vai me dá tua granada mulher. Carrega, 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 carrega. Eu troquei a arma errada, meu. Nossa, caraca, meu. Aguenta, meu. Aguenta aí, mulher. Eu estou sem sangue. Aguenta. Ok. Vamos, ok. Merda, meu. Não morre, não, meu. É bom, né? Não vai morrer tão rápido. É óbvio, né? Cadê o sangue, meu? Não, não. Não é bola, cara. Que bicho está fazendo? Apenas o que? Está funcionando! O céu está caindo! Ele está chegando! ... ... Toma! ... Caraca, estou preocupado com a Shiva, não é bom. Cara, está dando munição? Não quero munição não, cara, quero sangue. ... ... ... ... ... Aguenta ai Shiva. ... ... ... ... ... ... Caraca, dá sangue, velho. Os bichinhos não dão sangue, meu. O bicho tá louco. Ai, caramba. Vai, Shiva, vambora. Vamos tentar sobreviver, Shiva. O bicho tá louco. O bicho tá louco. Mejou o poder de fogo aqui, né, mano? Pega o meroe. Nada de sangue, né, meu? Caraca, logo ele sentiu, hein? Derrotamos? Pelo menos na primeira parte, né, eu acho, né? Caraca, meu. Parece que a bazuca tá aqui, cara. Claro que a gente não derrotou ele. A gente vai me desfazer agora, hein? A gente vai me desfazer agora. Caraca, onde ela está? A gente vai me desfazer agora. A gente vai me desfazer agora. Você acha que eu ia te dizer? Caraca a bazuca. Me diga onde ela está! Assim que vocês dois estão terminando com a sua pequena vigilante, você deveria sair. Por favor, não há nada aqui que vai desfazer sua vida. Ela está mentindo. Ela sabe algo. É hora de receber algumas respostas. Beleza, aí concluímos mais um cenário. É louco, bichão ali grandão, meu. Caraca, agora eu não sei se eu vou começar a carregar a bazuca junto comigo, cara. O negócio está começando a ficar estreito. Cara, ela pegou munição para aquela arma. Será que é a mesma do rifle? Tá, vamos organizar isso aqui. Beleza. Vou fazer o seguinte. Aqui deixa. E agora a gente põe as balas de novo. Ok? Aí, tá certo. Remover. Agora a gente põe de novo. Aí. Agora sim tá certo. As armas estão no lugar certo. E vai para Sheva. Essa daqui deixa com a Sheva. Caso eu precisar. Dela eu pego com a Sheva. Vou deixar a bazuca comigo, hein, meu. Ela era bem no meio que eu queria colocar ela, mas tá bom. Sangue. Não vou levar sangue. Ok. É isso. Tem coisa para vender, né? Isso aqui dá quase nada, meu. Vou melhorar aqui aí. Sniper, meu. Capacidade. Cabe mais. Poder de fogo. Ok. Pronto. Beleza. Vambora. Então, essa foi a faculdade que a Axella estava falando. Ela nos deu sob o sangue, meu. Eu posso quase garantir que ela enviou essa B.O.W. para nos eliminar. Você pode perguntar sobre isso. E sobre Joe, depois que nós encontramos ela. Ok. Vamos encontrar ela, então. Vai pegar um sangue para ela, urgente, cara. Olha, várias casas aqui, né? Mas eu tenho sangue aqui, aí. Vamos lá. Ok. Ah, não cabe para ela, né? Take it. Roger. Come on. Roger. Pelo menos você está curada, né, mulher? Vai ter coisa aí que você vai ter que descartar, mulher. Vixi. Cara, agora vai ser treta ali. Galera, vamos fazer o seguinte. A gente vai encerrar nessa parte aqui, tá, galera? Ficou mais suave ali. Então a gente vai encerrar aqui nessa parte. Já deu uma hora e meia de gameplay, é um tempo bom até. Então a gente continua desde aqui no próximo vídeo, tá, galera? Então é isso. Beleza? Falou! Eita, começou o pipoco ali. A gente vai enfrentar eles no próximo vídeo, tá, galera? Tamo junto. Muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.